Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem, né? Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre no horário das 18 horas, nós estamos aqui e ficamos até mais ou menos 18 horas e 30 minutos para apresentar, para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um dos nossos direitos. E olha que nós temos muitos direitos, né? Alguns a gente não sabe que tem, mas tem. Então, vocês podem perguntar à vontade. Quero, antes de mais nada, pedir desculpa pela minha voz, porque eu já estava explicando para o pessoal da técnica que é um problema de um medicamento que eu uso, que de vez em quando me dá esse problema na garganta. Mas nada que passe de amanhã. Está bem assim? Então está bom. Para vocês mandarem as perguntas aqui para o programa, e vocês devem mandar as perguntas, eu já tenho aí no ar, na nossa tela, os endereços que vocês precisam usar para mandar aqui para o consumidor em pauta as perguntas. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é extremamente fácil, ou então podem usar o nosso WhatsApp, que também é bem fácil, né? O WhatsApp, basta vocês gravarem uma vez, escreverem uma vez, ou deixem anotado perto do televisor, que não tem problema nenhum. Não precisa perguntar sobre as coisas do dia, podem perguntar sobre qualquer assunto que nós tratamos aqui no programa de segunda a sexta-feira. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo, e assiste em qualquer lugar que estiver o consumidor em pauta ao vivo. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu sou um dos felizardos que tenho o prazer de ter aqui no programa alguns dos maiores nomes do direito previdenciário no Rio Grande do Sul. Eu nem diria no Brasil, porque seria, até que eu estou me exibindo demais, mas não, eu estou falando sério. Tenho aqui, hoje, por exemplo, vocês vão ter a presença aqui no programa do doutor Tiago Kedrick. Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, telespectadores, tudo bem, tudo com saúde e firme. Ah, que coisa boa. Estando com saúde e firme, aí as coisas andam tranquilamente, né? Aí que o trabalho que vem, né? É verdade, né? Tendo saúde, a gente corre atrás do resto, né, Machado? É verdade. Doutor Tiago, eu já estou, nós já estamos no fim do ano, praticamente. Estamos chegando mais um mês e o ano termina, porque já vem as férias forenses e coisas mais e a gente já vai ficando por aí. Eu gostaria de saber, doutor, a sua opinião, queria que o senhor explicasse o que que está acontecendo em termos de pauta legislativa. O que que aconteceu esse ano e o que que está por acontecer? Machado, muita coisa. Nós temos lutado muito no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no âmbito do direito previdenciário, eu diria até mais, no âmbito do acesso à justiça do cidadão. Nós tivemos diversos projetos de lei que estão tentando diminuir o número de processos no Brasil. Porém, essa redução de números de processos estão sendo pensados, planejados, pela maior dificuldade de você, cidadão, ingressar com o seu processo em juízo. Por exemplo, vou dar o exemplo da MP 1045, no que tange ao acesso à justiça. Eles estavam ali nessa medida provisória, e não é no texto original da medida provisória, foram jabutis incluídos durante o curso da tramitação da medida provisória, jabutis, adendos à medida provisória para que a pessoa tivesse que pagar custas, a não ser que ela fosse miserável, e uma série de dificuldades de ingresso da ação em juízo. Então, a gente teve que trabalhar forte com os nossos senadores, porque tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, e conseguimos emendas modificando isso, tirando a parte do acesso à justiça, e acabou que a medida provisória inclusive foi derrubada na sua totalidade, porque tinha também a questão trabalhista, que ela mexia. Depois, e agora, neste momento, estamos aí enfrentando um projeto de lei, que é o PL 3914, até convido o telespectador que está assistindo a ingressar na internet e lá colocar o seu não ao projeto. Esse projeto, Machado, ele visa dificultar também o acesso à justiça do cidadão, fazendo com que as perícias médicas, aquele cidadão que está doente e tem a sua perícia negada pelo INSS e vai até o Poder Judiciário, que ele tenha que, mesmo estando doente, adiantar o valor das custas. Além dele adiantar o valor das custas, ele vai ter que ter uma série de requisitos mais rígidos do que um processo comum em um processo de benefício por incapacidade. Ele vai ter que trazer documentos que ele não precisa trazer nos outros processos, inclusive documentos do empregador. Ele fica responsável por trazer documentos do empregador, mesmo estando em uma situação de doença. Ele fica obrigado a recorrer na via administrativa quando é negada a perícia. Então, uma série de impedimentos para que ele não possa acessar o Poder Judiciário e o principal é isso, mesmo doente, ele vai ter que adiantar a perícia. Ah, mas e quem não pode pagar? Eles só estão abrindo a exceção, Machado, para quem ganha até meio salário mínimo. Veja só, só para quem está em situação de miserabilidade. Então, eu fui lá no Senado, falei contra este projeto, falei sobre isso. A OAB se posicionou muito firme, falou com os três senadores do Rio Grande do Sul, porque é outro projeto que saiu da Câmara, e agora esse projeto travou, por conta da atuação da OAB do Rio Grande do Sul, dos advogados, enfim, de toda a aba, toda a classe dos advogados. Esse projeto agora está no impasse, porque ele também tem outros artigos dele que estão querendo fazer com que as perícias possam ser pagas, mas o que a gente é contra é isso que prejudica o cidadão e estamos aí neste ano muito, digamos assim, movimentado no palco legislativo, Machado. Pois é, é de se estranhar muito, não é, doutor, que quem depende exclusivamente ou quase que exclusivamente do voto do cidadão, seja contra o cidadão, eu não consigo chegar a esse ponto. O senhor acha que tem muita política no meio, não sei se o senhor quer falar isso ou não, mas o que o senhor pensa disso tudo? Olha, em primeiro lugar, eu tenho visto que as maldades contra o cidadão estão sendo colocadas não na origem dos projetos, mas no curso deles para que no apagar das luzes sejam aprovadas. E eu acho, sim, que a gente precisa abrir bem os nossos olhos ao que está sendo votado no Congresso Nacional, parar com determinadas... Assim, eu vejo muita gente focada em só determinadas discussões que são puramente ideológicas. Tudo bem, cada um tem a sua opinião política, mas existem questões práticas que a gente não pode esquecer. E eu acho que a cidadania brasileira está falhando em fiscalizar. Os advogados fazem esse papel, mas falta o conjunto da sociedade estar em cima dos projetos de lei, porque a tendência é sempre a corda estourar do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado do contribuinte, é o lado daquela pessoa que está lá sem prestar muita atenção no que está acontecendo no Congresso Nacional e está sendo empurrada a conta para essa pessoa pagar. Eu acho importante fazer esse alerta que a gente foque realmente no que vai mudar na nossa vida. E INSS é algo que está diretamente ligado com a maioria dos brasileiros. Então, eu vejo esses projetos de uma forma muito preocupante e eu vejo uma mentalidade burocrática de pessoas que estão tentando resolver o problema digamos assim do excesso de processos ou de coisas assim falta de recursos, mas não fazendo justiça, impedindo que o sujeito que está numa situação de injustiça consiga chegar até o poder judiciário. É isso que a gente viu nesse ano. A tentativa de redução dos processos não é corrigindo o serviço público, corrigindo o INSS, melhorando o atendimento nas agências, processos administrativos. Não. É impedindo a pessoa de entrar com o processo. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Vamos tratar mais disso, mais de questões, nós como cidadania, porque a advocacia consegue enxergar na parte jurídica o que isso vai influenciar no cidadão e de outro lado a advocacia traz as demandas do cidadão para o parlamento. Então, é importante o papel do advogado como fiscal da cidadania, mas o cidadão é o principal interessado e tem que acompanhar e brigar para que determinados projetos não venham a passar. Eu acho que isso está acontecendo e eu acho que a pandemia piorou muito isso, viu, Machado? Porque dificultou o contato do cidadão com os seus parlamentares. bem, nós ainda vamos falar muito disso ainda, ainda nesse tempo que ainda, nós vamos falar ainda sobre isso. Eu tenho aqui uma pergunta do Júlio, que mora na cidade de Alvorada, doutor Kedrick. Ele diz o seguinte, tem uma dívida referente a um precatório federal numa ação que ganhou contra o INSS. pergunto se posso vendê-lo e se tenho a garantia que não serei enganado na operação. Será que tem garantia, doutor? Muito boa essa pergunta do Júlio, que serve para todos. Sabe, Júlio Machado e telespectadores, que o TRF4, junto com a OAB do Rio Grande do Sul, está fazendo uma campanha no site do TRF, Júlio, você pode entrar lá e tem uma campanha que é feita sobre essa venda de precatórios e RPVs, com diversas informações, com diversos alertas, para que o cidadão fique atento. Por exemplo, o precatório federal está em dia. Eles estão sendo pagos todos os anos, religiosamente, ainda não atrasaram, RPVs estão em dia. Então, a primeira coisa que o cidadão tem que saber é que os precatórios federais estão sendo pagos. a segunda coisa é não caírem esses golpes que estão ocorrendo. Inclusive, nós tivemos notícias nesse ano de diversos golpes em que a pessoa era contatada por quem queria se aproveitar dela e pede um valor adiantado para liberação de precatórios. Isso não existe. Os precatórios, a pessoa pode acompanhar através do seu advogado, mas também o próprio cidadão no site do TRF, como é que está o andamento do seu processo na Justiça Federal. Nós temos os problemas dos processos estaduais e municipais, precatórios, estaduais e municipais, esses sim, existem atrasos, existem possibilidades de renúncia. Sempre o Machado aconselha a falar com o seu advogado do processo. Fale com o seu advogado. Essas cartas, esses e-mails recebidos, desconfie profundamente de todos. Entrem no site do Tribunal de Justiça e do TRF, dependendo do processo que o senhor e a senhora tenham, para verificar o andamento do processo, mas também entrem para verificar essas diretrizes da campanha que visa proteger a cidadania brasileira dos golpes que estão acontecendo muito. Então, desconfie muito e saiba que os precatórios federais, e no seu caso a INSS, estão em dia. Então, por que o senhor venderia se está assim pouco tempo de receber com esse deságio que eles oferecem também? Mesmo que sejam essas empresas, digamos assim, que não sejam golpistas, que estão comprando, o senhor também tem que ver aí o segundo passo, a questão do seu interesse em vender algo que vai ser pago em dia. Então, analise bem. Eu nunca recomendo a venda de precatórios e RPVs do INSS federais, porque eu sei que já há muitos anos nós não tivemos nenhum atraso. Doutor Kedrick, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo, só o tempinho do senhor tomar uma aguinha, bem geladinha, de preferência, porque não está muito mais, já dá para tomar uma água mais fresquinha. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Porto e o assunto hoje é o direito previdenciário. Estou conversando aqui com o Dr. Tiago Kedrick, que está nos dando essa aula sobre problemas do INSS, problemas e soluções. os endereços para as perguntas são esses que eu vou colocar aí na tela, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Não vou demorar muito, porque eu tenho muitas perguntas para fazer ainda para o Dr. Kedrick. A próxima, doutor, vem lá da cidade de Canoas e quem nos manda é o Sr. Oriu Dias. Aliás, a dona Oriu diz, ela diz assim, eu sou aposentada como comerciária há 30 anos. Se eu fizer um concurso público, perco a aposentadoria? Perde ou não, doutor? Não, não perde a aposentadoria, são regimes distintos. A senhora vai receber os seus vencimentos no serviço público e depois vai ter a aposentadoria no regime próprio de Previdência ou se for um concurso para regime geral. A senhora já vai estar aposentada no regime geral, mas perder a aposentadoria não perde. Aliás, a aposentadoria não se perde nunca, né, doutor? Perde só quando morre, claro, daí não tem como receber. Bom, a próxima pergunta é do Sr. Jair, ele mora na cidade de Esteio. Estou com a carteira assinada em uma empresa. Sofri um acidente em uma queda de um andame em 2020, no mês de março. Quebrei o meu calcanhar. A firma que pagou os 15 dias, depois fui para a Previdência, que até hoje não pagou nada. E mesmo sem condições de retomar o trabalho, eu tentei voltar à empresa. Mas ela disse que só iriam me aceitar de volta e depois que a Previdência recuperar tudo o que ela deve. Liberar tudo o que ela deve. Outro dia, tentei novamente voltar para a empresa e disseram que podem mexer. Me fazer dar baixa na carteira, porque a firma está quebrada. Também quem não está quebrada nessa pandemia, né? Eu tive que entrar na Justiça e, mesmo assim, estou até agora sem receber nada. Daí pergunto, como ficará a minha situação? Essa situação, senhor Jair, é uma situação muito triste que existe, do chamado limbo previdenciário. O limbo previdenciário é quando a empresa não aceita o trabalhador de volta e o INSS já disse que a pessoa está capaz. Então, como é que fica essa situação do limbo previdenciário? É o processo, processo contra o INSS, que o senhor, vencendo o INSS, vai ter que pagar esses 15 dias que o senhor não recebeu. Do primeiro mês e todos os meses em que o senhor esteve incapacitado para o trabalho, né? Então, este processo vai ser bem importante, vencido ele, aprovado a incapacidade, para que o senhor se ressarça de todo esse tempo. O problema, sabe qual é, Machado? É como a gente vai esperar, né? Sem receber nada, até no caso dele, está desde 2020 aí sem receber. Uma situação muito triste e que a agilidade desses processos seria muito importante eliminar eles para implantar o benefício rapidamente. Infelizmente, existe a situação do limbo, mas o processo, se der certo, o senhor tende, então, a receber todos os atrasados desse período que o senhor aguentou firme aí sem receber nada. Tomara que ele consiga, de uma vez, o senhor Jair, lá da cidade de Esteio, consiga, de uma vez, e que esse dinheiro saia logo, para que, pelo menos, ele possa, consiga, pelo menos, respirar. A próxima pergunta é do senhor Ismael, que mora na cidade de Gravataí. Trabalhei dos 14 aos 25 anos sem assinar carteira, mas o empregador tinha uma microempresa. Isso já faz 30 anos. Consigo contar esses anos de alguma forma para me aposentar? Consegue, doutor? No direito previdenciário, o que importa é a verdade real. Só que o senhor vai ter que provar que trabalhou. Faz bastante tempo que o senhor fez essa atividade. O empregador tinha uma empresa constituída, ele pode lhe ajudar, se ele quiser, ter esse tempo. Recolher provas, todo tipo de prova, para esse tempo que ficou para trás. Mas, no direito previdenciário, a gente consegue buscar tempos que ficaram muito para trás, inclusive, porque é isso que importa. O que importa é provar o trabalho, provar a verdade real. Difícil a prova? É difícil provar, mas eu já digo que vale a pena tentar pesquisar, lá no FGTS, se houve algum recolhimento. Ficha de empregados, testemunhos, uma série de conselhos que eu poderia lhe dar, mas para não desistir desse tempo, buscando a prova do que ocorreu lá, nesses anos atrás. É como diz um ceguinho que vende pilete ali na rua da praia, eu faço sempre, de manhã cedo ele grita, quem não arrisca não petisca. Então é isso, quem não arriscar não vai petiscar nunca. Bom, a dona Jelci mora na cidade de Gravataí, ela diz que tem 57 anos de idade e 22 anos de trabalho. Sou doméstica, trabalhei com meus pais na roça, na agricultura, até os 17 anos. O pai tem esse indicato pago e ela quer saber como fica a situação para que ela possa se aposentar, doutor Kidrick. É, eu teria que ver se esses 22 anos que ela está considerando, é com o trabalho da roça ou não, quando que ela fechou, esses 22 anos, foi antes da reforma da Previdência, é um tipo de cálculo. Depois da reforma da Previdência, é outro tipo de cálculo. Ela tem que, com certeza, vale a pena, ela recolher os documentos da roça, as provas, o pai dela tinha o talão, então, de produtor, deve ter a escritura do imóvel rural, para que esse tempo rural possa ser incorporado no patrimônio jurídico dela e veja, olha, ela fechou 30 anos antes da reforma da Previdência, ou ela vai usar o rural apenas para uma híbrida depois, na regra de transição, porque ela não tem a idade ainda, ela tem apenas 57 anos de idade. Então, precisaria de mais informações, mas, em resposta para ela, já digo que ela deveria já começar a recolher toda esta prova da atividade rural para fazer o planejamento junto com um advogado previdenciário especializado. A próxima pergunta é da dona Nelly, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, meu marido está com 66 anos, não conseguiu a aposentadoria. Ele é autônomo e artesão desde 1986. Já deu entrada, mas foi negado. Não sei o motivo, ele tem 140 contribuições pagas e tem um ano de quartel também. E daí, doutor? Certo, está aí o motivo. Eu tenho 140 contribuições pagas, tem que ter carência de 180 contribuições. São 15 anos, é o mínimo de contribuições pagas, a carência, para o benefício previdenciário. Então, o motivo é esse. Ele só tem 140, ele tem que ter 180 contribuições. Ele já tem a idade, tem a idade mínima, mas ele não tem as contribuições pagas ainda. Isso que ele tem que completar para conseguir a aposentadoria. E esse tempo do quartel conta ou não? O tempo do quartel conta e temos decisões aí que contam, inclusive, como período de carência, porque naquele momento o segurado estava a serviço da coletividade e não poderia fazer recolhimento, se presume isso. Então, nós temos aí decisões que o quartel conta, tanto como tempo, como carência. A pergunta agora também é do Sérgio, que mora também na cidade de Gravataí. Me aposentei com um tempo especial e o advogado não me avisou. Trabalhei mais dois meses na empresa e já tinha dois salários pagos pelo INSS. Agora me disse que eu vou ter que pagar o INSS. Agora ele quer saber, o senhor Sérgio, se isso aí está certo, doutor Kedrick. Pois é, senhor Sérgio, mas vamos pensar um pouco aí. O senhor colocou aí que se aposentou com uma especial e não foi avisado, não é? Então, o senhor está aposentado, é isso? E se o senhor está aposentado, por que o senhor teria que pagar novamente o INSS? Ou o senhor teve a aposentadoria concedida numa tutela antecipada e ela foi caçada, que é o que eu estou pensando que aconteceu no caso dele. E ele teve a tutela caçada, ou seja, a aposentadoria que foi concedida a título precário dentro de um processo. E aqui fazendo exercício de imaginação, tá, Machado? Porque eu estou presumindo que pode ser isso. E aí ele não se viabilizou aquele processo. E aí ele fez uma consulta e disseram que ele precisa pagar mais dois meses. Como saber se isso está certo? Sem fazer um planejamento previdenciário, ver quanto tempo ele tem, ver o que aconteceu no processo, ver quantas contribuições de carência ele tem. Precisa fazer um planejamento. Se ele deve procurar um advogado de confiança para avaliar essa situação e para realmente ver o que está acontecendo. Nesses dois meses que ele disse que trabalhou a mais na empresa, continuou trabalhando depois de aposentado, ele pagou o INSS, doutor. Se ele pagou o INSS depois de aposentado, como tem muitos aposentados que estão trabalhando e não recebem de volta. E no caso da aposentadoria especial, aposentadoria especial agora a gente não pode continuar trabalhando, decisão do tema 709 do Supremo, a não ser aqueles profissionais da área da saúde que estão ligados à Covid, esses ainda podem permanecer em trabalho. Quem não é dessa área, tema 709, não pode permanecer. Então, o que também pode ser isso? Pode ser o fato dele ter permanecido trabalhando e não poder ter permanecido trabalhando e ter que devolver dois meses. E o que está acontecendo nos processos, Machado? O INSS já desconta o período que a pessoa continuou trabalhando no cálculo de liquidação nas aposentadorias especiais. Pode ser esse também o caso dele. A aposentada especial tem que sair do trabalho, se não se recebeu durante esse período. O INSS vai cobrar, sim. Doutor Tiago Kedrick, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse tempo. Falamos bastante. O senhor deu boas notícias no começo do programa e outras não tão boas. E espero que no próximo o senhor só traga notícias boas aqui. Eu quero dar só notícia boa. E parabéns pelo microfone. A voz estava ótima hoje. Doutor Kedrick, volto sempre. As portas estão sempre... Sempre está com esse fone de ouvido. Obrigado. Bom, muito obrigado a você que amanhã eu estaria aqui de volta às 6 horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.